Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Ministro Celso de Mello decide se torna público ou não vídeo de suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Prefeitura do Rio convoca quase 2 mil profissionais de saúde para combater coronavírus. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Bratesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa. O ministro do STF, Celso de Mello, deve decidir hoje se vai ou não tirar o sigilo da gravação da reunião ministerial que ocorreu no dia 22 de abril no Palácio do Planalto. Então vamos até Brasília com Alessandro Saturno que tem mais informações. Oi Saturno, boa tarde pra você. Olá Giovana, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, o ministro Celso de Mello acabou neste momento de assistir ao vídeo na casa dele que fica em São Paulo. Ele foi pro almoço e logo depois que retornou viu a gravação que tem pouco mais de duas horas. Essa reunião é um ponto-chave pro inquérito que investiga e apura se houve ou não interferência por parte do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o encontro seria uma prova dessa interferência. Pra esta semana, na Polícia Federal estão previstos mais quatro depoimentos de delegados que vão ajudar a compor esse processo que foi aberto pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República. Giovana, é com você. Obrigada pelas suas atualizações, Saturno. Estreia daqui a pouco, às 5 da tarde, a Live JR, uma série de entrevistas com personalidades da política brasileira. A primeira conversa vai ser com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Em debate estão os impactos da pandemia no agronegócio e nas exportações brasileiras que têm batido recordes. A live do JR vai ser sempre às segundas e às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, com transmissão pela Record News, Portal R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Os destaques da entrevista você acompanha no Jornal da Record. No Rio de Janeiro, quase 2 mil profissionais da saúde são convocados pela Prefeitura para ajudar no combate ao novo coronavírus. Pedro Paulo Filho, boa tarde. Pra você, quantos médicos estão nessa lista? Boa tarde, Giovana, boa tarde a todos. Olha, as convocações incluem 1.438 médicos que vão atuar em hospitais de referência no tratamento da Covid-19. Eles estavam inscritos no processo seletivo emergencial coronavírus. Os profissionais começam a atuar já nos próximos dias, assim que as contratações forem efetivadas. Também foram chamados farmacêuticos e técnicos de enfermagem. Essas contratações são por tempo determinado, ou seja, enquanto durar a pandemia do coronavírus. Giovana. Obrigada, Pedro Paulo. O rodízio ampliado foi cancelado em São Paulo, mas as multas aplicadas, enquanto ele dura ou não, elas estão mantidas? Boa tarde, Daísa Bellini. Qual o valor mesmo dessa multa? Olá, Gi, boa tarde. R$ 130,16. É isso que os motoristas multados terão de pagar. Elas só serão descartadas se o condutor tiver direito à isenção. Bom, e São Paulo deve ter um feriado prolongado de seis dias. O governo do estado encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para antecipar o feriado de 9 de julho da Revolução Constitucionalíssima para o dia 25 de maio, próxima segunda-feira. O objetivo é aumentar o índice de isolamento social e a Prefeitura da capital vota hoje também um pedido para antecipar dois feriados de Corpus Christi e Consciência Negra para quarta dia 20 e quinta dia 21. E a sexta-feira, 22, seria ponto facultativo. Giovana? A gente continua acompanhando esses assuntos. Obrigada, Daísa. Nos Estados Unidos, uma empresa anunciou bons resultados para testes em humanos em uma vacina experimental contra o coronavírus. Segundo a empresa Moderna, a vacina experimental se mostrou segura na primeira fase de testes. A mRNA-1273 foi a primeira a passar por testes clínicos no país e ela chegou a produzir até mais anticorpos do que a técnica de utilizar plasma de pacientes que tiveram a Covid-19. E chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Fique agora com Cidade Alerta e um bom fim de tarde para você.